O PAPAI AMA De longe, muito longe, eu escuto tua voz Me pedindo socorro, quase já sem aguentar Deixei as noventa e nove e fui correndo ao teu encontro Quase já não te escuto, eu vou te buscar Aguenta meu filhinho, o papai tá chegando Eu vou te buscar Cuida de você porque eu te amo Aqui também tem sentimento, seu venido Fala do amor de Deus Esturou e não tem mais jeito Bem de longe, muito longe, eu escuto tua voz Me pedindo socorro, quase já sem aguentar Deixei as noventa e nove e fui correndo ao teu encontro Quase já não te escuto Eu vou te buscar Aguenta meu filhinho, o papai tá chegando Eu vou te buscar Cuida de você porque eu te amo Eu vou te buscar Aguenta meu filhinho, o papai tá chegando Eu vou te buscar Eu vou te buscar Cuida de você porque eu te amo Vou te buscar Vou te buscar De te cuidar porque eu te amo Eu vou te buscar Eu vou te buscar Vou te ajudar Porque eu te amo Oh, 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 oh